Essa música é pra galera lá da UFG, da veterinária, nosso amigo Rodrigo Se você está aí sozinho em plena madrugada Eu também estou aqui à toa, sem fazer nada Que tal saímos pra bater um papo e tomar um vinho Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos Se você perdeu o seu amor e está magoada Por coincidência eu também gostei da pessoa errada De repente, de repente no final da noite a gente acha um caminho Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos Se acaso, se acaso isso acontecer Não fique de bobeira e venha me encontrar Se enrolar o clima, tudo que pintar pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasce a paixão O amor e o prazer Se você perdeu o seu amor e está magoada Por coincidência eu também gostei da pessoa errada De repente, de repente no final da noite a gente acha um caminho Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se acaso, se acaso isso acontecer Não fique de bobeira e venha me encontrar Se enrolar o clima, tudo que pintar pode ser pra valer Se acaso isso acontecer